Edmilson, Edmilson, você tá cada dia piorada, que posição, essa é postura, essa é posição, cuida da tua vida, cuida da tua vida, e ter insistido e falado por aqui, por outros âmbitos também, cada um tem que usar a tua língua e a tua boca pra cuidar da tua vida, e daí que eu tô assim? Tem alguma coisa de antidemocrático? Tem alguma coisa de errado? O que esse vídeo ensina? Esse vídeo ensina muita coisa, basta você usar a lâmpada luminosa da tua consciência que você vai aprender um monte de coisas, reflexos pra vida, quem tem o amor da luz divina não tem problema com nada, tem problema com os idiotas e com os ignorantes, tem e não tem, ele coloca no bolso, pisa com sapato e sai andando, e o que tem que ser, será, e é, para de ficar falando que eu estou errado. essa vez tem uma, tem uma, tem uma, tem um alfinete de roupa ali, né, Edmilson, é um modo de dizer, é um alfinete de roupa, tem uma sanguinha, senão eu vou falar que você está mostrando no reto, e se estivesse mostrando, o que que isso esmiuça? Curiosidade, porque se não aprender por aqui, ou na escola, ou em algum lugar assim, vai aprender lá fora, lá fora de formas erradas, aí vai ser pior, muito pior. O amor nos cure de tudo e tudo, assim é de Núcio Lourenço de Moraes. Um grande abraço.